Pedei entrar, meu irmão, já era, meu Deus, caixão em vela preta Bora, 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 Draco, todo mundo, vai Só bora Tá indo pro Draco? Tô indo, então Todo mundo Vamos pro Draco? Tá indo pra comer, vamos É óbvio, não, você vai tomar todos os bós Cara, acho que eu achou, hein Bora pro Draco Cara, acho que eu achou, hein Devolve meu HP aqui, ô, arrombado Bora pro Draco Devolve meu HP, papum, sabe se tem Babel aqui no baú? Aí, aí, Miguel, aí, Miguel Isso aí não Isso aí, você que deram também, Miguel Já lá O que é que deram pro Pupu e os velhos? DZ DZ é que, isso aí, nem pra ser outra coisa melhor, né Tomar no cu Poder ser uma armadura, né Deve ter debatado um gol Opa, avisa o Siway lá Avis o Siway lá Olha os caras voltando aqui, ó Eu tô indo pra aí, Gui Eu já tô indo pra aí também Eu decore azul pra arma antiga Deixa eu ir ver se tem alguém deles aqui Ih, vai correr pra fora Vamos, Limão, nós tá no Draco, seu Limão Tô indo, tô indo Partiu, partiu, rapaziada Fui pra Ricardo Ih, vai correr pra fora Vamos, Limão, nós tá no Draco, seu Limão Vamos tomar de assalto? Preparo o olho que lá vem o choro Preparo o bolo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a sua olha Para os piores dias das vagas A Lita, a Lita, a Lita Tá aqui, hein? Tá aqui, hein? Ah, não adianta nem espelhar Bora, bota o traco, bota o traco Não, tem que ter tudo seguindo aqui Puta, dei cidade, tô aqui, tô com ninguém na cidade Tá aqui na vida Tá aqui, não tem que ir, não tem que ir Vem, 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 vem pra coisa Vem, vem, vem pra coisa Vem, vem, vem pra coisa Eu vou jogar lá, é, mantigo e relogar A Lita, a Lita, a Lita Eu tô esquecendo de dar o bug do cachorrinho Tentado do cachorro Eu tô chateado Vou durar ela aí, hein? É, a Lita é chique Vai tomar um pau Tem que ser rápido, cadê? Eu vende a pele, irmão Caralho Eu tô indo, eu tô indo a pele Pode bufar aqui Pode bufar que não tá aparecendo Chegando pra mim Não tá aparecendo o módulo Eu vou ter que relogar Fugou, tá ligado? É, eu vou relogar lá em Lita Relogar lá em Lita Tô aqui embaixo, ó É, o drag, o drag Estiar, estiar, vem cá no... Vem cá, estiar Vem cá, estiar, vem cá Não, não sei o seu coração Não adianta nem esperar Vou pegar, tô aqui na entrada Vem cá, estiar, vem cá Tô ali, você não está no canal Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tá na entrada aí, velho? Olha, velho Cadê o peito? Tô lá daqui, tô aqui na entrada já. Não, vem aqui no... Pé, pé, pé. Pé, pé, pé. Pé, pé, pé. Pé, pé, pé. Tô indo aí. Pera aí que eu vou tomar lezeiro. Vai te tomar. Ah, já soltei o valor, cara. Bora indo, bora indo, bora indo. Peguei, peguei. Então soltou, velho? Soltei. Mas na hora eu bugo aqui, ó. Na hora... Eu entro em Arrondiga e soltou aqui. Cadê o... Bora aqui? Tô chegando no HS do Drax, pô. Aqui... Ah, dá a mão. Aqui... E é que esse cara tem PT, ô papo. Vem roll, vem roll. Pega tudo surfe aqui rápido. Vem, manda PT aqui na... Manda PT no Brasil. Puxa, velho. Tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu só vivia na boate. Curtindo o som do batidão. Viu que eu voltei lá em coisa, velho? Viu que os prebais tomando whisky. E a sinagem com limão. Mas um dia fui convidado. Pra matar a sala interior. Um paredão no meio do nada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Sai com o Ezequiel e a galera indoidou. Vai lá, vai lá, vai lá. Loguei, papo. Loguei. Loguei. Vai no Papão, é... Você vai no MS? Ou vai na... Ou vai na... Chamei. Aceita lá. Aceita ele. Eles tão subindo, hein? Eu só vivia na boate. Eu só vivia na boate. Curtindo o som do batidão. E os prebais tomando whisky. E a sinagem com limão. Tranquilo. Tranquilo. Se eu tenho... Eu vou... Eu vou... Tata está no interior. Um paredão no meio do nada. Uma batida que grudou. E aí, papo. A mulher logou esse vídeo. Me ativou uma força. Oi! Porra. Essa senha tá morrendo aqui. Deixa que morra. Deixa que morra. Deixa que morra. Deixa que morra. Viu. 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 A Lita não tá entendendo nada. É, o cara falou. Esse tem ali ó. Eu acho que é 40 e... Eu acho que é 51. Eu acho que vai ser mais tarde. Mata o cara não. O cara pediu o técnico. Ele pediu o técnico. Ele pediu o técnico. Sem querer. marcado. O cara tá nos todo. Aconteceu agora de 13 horas. Seu watch quem achou? O cara já tá falando amor pra ele. Mas no seu coração sabe que é mentira. Do lado dele, você não pega sensações. Mas se me veja, eu sinto frio na bairra. Depois ta atrás. Vamos apostar que isso não é amor. Se olhando nos olhos já brava... Eu tô! Eu coloquei tudo pro chá. Estar aqui no gatangue não, hein? Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua, com ele, na cama, comigo Eu aceito você, amor proibido Na rua, com ele, na cama, comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua, com ele, na cama, comigo Eu aceito você, amor proibido A gente vai chegar já já, tá? Pela o seu estado, pela razão, o seu libido Por onde? Pela esquerda ou pela direita? Chama na porta, menino! Aperta do novo! Anomace a filipe! Chama na canha da raniva Puxa, menino! A sua boca tá falando a dor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sozinho na bairra Vamos apostar que isso não é amor Se olha no meus olhos a respeito É... O Yakuda, mano também O Yakuda... OI! É melhor você sair com o Xamã da PC, mano Daí, assim, não fica mais fácil pra mim Eu corro esse risco Na rua, com ele, na cama, comigo Eu tiro um, a hora eu tiro... Eu aceito você, amor proibido Na rua, com ele, na cama, comigo Dá pedreiro esse mag em pra te fazer essa class logo Correu Se eu te pico eu te mato Deixa só a nossa pt em ter um vazio pra custar pra ele... Quando tiver 5% deixa só a nossa pt vazia dele Você viu, viu, viu Vai, vai, vai Cara, hein Ficou três pt no manual e não vou repetir Eu acho que essa feira é roupa aí Tá com esse jeito Que dupe, né, mano Olha, quando o pior não era assim não Aceita aí, mas eu vou chegar com um valor aí, grandão Ih, chegou dois Tá bizarro, tá caro Tá bom Você viu, pega ele Esse menino quer, tem dois Que legal Ele tá bom Tem Miranda Aí tem Miranda não Tocê não Estamos morrendo Ai, cara Tocê não Tocê não Tocê não Tocê não Tocê nem Parece ser o que garantir As suas dois de prazer Olha, bate no boy Tocê não Olha, olha Tá vindo mais um lugar Deixa aí o pvp e o resto Só deixa a nossa pt pra contar com o outro Você vai morrer. Tá. Tá. Tá caindo aqui. 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 Fala como é que tu ama, mulher. Chama na bota. Arrocha. Vem. Olha essa barragem. Vem. Isso é caindo aqui. É pessoal. Que isso? O que é isso? Que isso? Que isso? Fica aqui. Menina. Olha a caeta. Olha a caeta aqui. Isso. E diz como é que se ama, ou ele é sotinha, comigo é malandra. E diz como é que se ama, ou ele é cinema, comigo é cama. E diz como é que se ama, ou ele é sotinha, comigo é malandra. E diz como é que se ama. Agora é chibata, né? Tô, 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 tô. Falta agora não. Eu vou arrebentar agora. Bora, bora, bora arrebentar. Bora descer, bora descer. Bora. Vem corredor, vem corredor. Direito e esquerda. Esquerda, esquerda e esquerda. Eu tô sem valor, eu tô sem nada, velho. 3 de 5 com mira, mano. Aqui também tem sentimentos. Sérgio, Sérgio. Tá bom, tá? Relaxa. Eu sei que você não ama mais ninguém. Eu sei que quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me passa esse favor. Eu sei que o baguinho, ui, ui, aqui. Me investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me passa esse favor. Passei o rodo nos buf, hein? Me investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. Ele jogou ali. Ele jogou ali, ele jogou ali. Ele jogou ali, ele jogou ali. 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 Prometo te fazer feliz. Então, pra onde? Cola direita e esquerda. A gente pode entrar aqui na entrada, galera. Se não, os caras vão pegar a gente tudo lentando aqui. E dá uma chance pra mim. E ficar correndo na pele só da... Só da X1 não dá rei, não. Me investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. Bebe, eu te peço, Nata. Me investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Prometo te fazer feliz. Me investe em mim. Isso é baró de apisadinha seu dia. Quero acabeçar ele. É, menção. É, menção. Lura, ele é pra cima. Ô, moda turista. Chama, papai. Eu não sei se realmente eu leve o desgogo o boneco. Mas eu tô assistindo a programação muito. Deixa eu ver o mesmo. Depois você é fuda. Você vai sentir diferença mesmo no 67. Caralho. O 66, o 66 mesmo. Vai sentir diferença no 170. Ah, tá. Demora, conta aí. O do do boneco, por favor. Três. Os gols é a mesma. Os caras não me importam. Bora pegar ele, tá? Pô, tem guarda de lixa lá, ó. Vai, tem quem tem que ir lá em cima, ó. A casta de duque é o 17. Tu saiu, Gui? Vamos embora, Gui. Bota aí, bota aí. Bota a neve. Bota a neve. Bota a neve. Vem, sai com o meu nome. Bota a neve. Ah, caramba. Ai, eles estão roubando. Da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão se importar nosso amor. Tô se importar. Ele voltou, ele entrou, ele entrou. Vai, volta aqui. Puxa o fogo também. Vamos. É, cara. Vamos. Você vai ver uma aqui de armadilha? Vamos na vida. Vamos na vida. Sai daí. Sai daí. Sai daí. E aí Mas mora na cidade Prova melhor Como é que funciona? Tá continuado? Passou o da Valor Estou fechando O jeito que ela me olhou Já vai passar o da Valor Valor vem Tô chegando Pô, não traz Vou usar Vou cortar Não se preocupe, nega, desistirão vou E o matou se apaixonou Bem na menina da cidade filha do topou Eu sei que não sei contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistirão vou Só o patinete, por causa do resto A gente pega lá no portal Tocom Bora Vem na da parte Vem na da parte Vem na da parte Olha só tem PT Esses caras não tão lá upando não Tem os caras lá Olha só tem PT Abismo, qualquer coisa A gente vai pra abismo mesmo, a gente se baixa e bata nesse lauge Como é que passa daqui Tá ligado? Tá, você sai da PT então Tem uma espondida Atrai lá Vem Pega o busto aqui de malato Não dá Não dá Tá, eu só É Atena Deixa pelo chameu, pelo chameu não, é pelo chameu não, olha o chameu aqui no portal, olha. Não, 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 não. É de culpa. Ué, vou ter que falar que não é os bravos que vão sem burro. Não, não, não. Não é nem quem tá aqui, mas tá indo pra mim. É um fulgão. Não tem não ser aquele quinozinho, não tem não. É um bar que parece um monte aqui, ó. É um fulgão esse. Tá até um tremendo. Ó, né. Ih, não. X, eu vou lá atrás. Eu chupei, eu tinha matouco. Tá, vamos lá, viu? Vá. Eu acho que ele não vai dar dinheiro também? Caralho. Cadê? Aonde? Tá, 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 tá. Tá, tá, está. Eu tô com uma fiel aqui mesmo? De aquele que ele tá. na visca, gestão na visca pra galera aqui é onde? gestão na visca a gente tá na visca a gente tá na visca a gente tá na visca eu errei eu errei, perdão você veio aqui, você sabe aqui bate-se a Miranda da Fênix, velho, pô teste dos pigmentos do uuuh vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai e olha ela e olha ela a filha do papai veio dançar na favela olha ela e esbojando o seu doção eu dar maroco pra curtir no paredão olha ela a filha do papai veio dançar na favela e ela bate o bumbum no paredão 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 deixa eles virem deixa eles virem deixa eles virem até nós vamos lá por favor volta o luciana volta o luciana vou botar o mundo aqui acabou o valor bota a cidade bota a cidade eu sei que você entrou na minha vida eita tá vindo um batalhão aí fora a cidade e se tiver mais outras ali dessa vida eu sei que vou te amar em todas essas vidas não mata um vizinho não rapaz deixa menina menina gosta de viatura eu quero você que eu quero fazer sem festeira vem me amar 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 eu tô maluco pra te ver tô com saudade de você e sem você não posso ficar eu sei que acabou minha GR tava pra acabar mano tem buff da assassina o limão é o da GR acabou o seu o da assassina acabou o da GR vai acabar já acabou vamos rodar a GR primeira olha o de Miranda saiu correndo lá ó vamos se bufar olha lá no Goku lá ó vamos se bufar vamos se bufar lá no campo ah isso aí já pode ser assim 3 critão de 3,700 véi volta 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 como que pota isso mano veio você mudar tão de repente o que te fez pensar perigo vai lá no tipo o cara do quadro já está tudo lá no tempo então a efe vão morrer vai bom ta bem boa noite boa noite caraca a caraca caraca pegando a shotgun ó a X1 e a shotgun e a shotgun aqui ó garota as suas A flor da noite, na boate azul E se eu vou agora ou se eu vou depois dos ruxos da arena? Que dizer que eu te quero, vão negrando as aparências, te passando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Ou quem que vai virar o data agora? Passa não, passa não, passa não Eu sei que te amo é, chega de mentiras, te pegar no meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero que eu te quero mais que tudo Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda tá no grupo de treta, cadê? Lança lá pra esse cara vir pra cá, pô Eu digo que deixei de te amar, até porque eu morro Eu morro Morrer né, irmão? Tá só morrendo Eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te ver Caralho, essa espadinha do mago tá me espotendo aí, mano Eu vou pensar que eu estou em suas mãos Qual foi? Eita, não se imaginaram o que vai ser de mim A espada do mago Eita, a espada do mago tá doido de querer passar, ó Vem aqui, vamos pescar Vem aqui, vamos cortar Vem aqui, vamos cortar Vem aqui, ó a X1, a X3 lá Ó lá, eles estão tudo lá Corta o Tavo, junta, junta Malu coisas que eu não sou É, Portal Portal Portal, vai passar a X2, a X2, a X2 A X2, a X2, a X2 É, o filho lá é o de cavalo Vem aqui, irmão, matar os caras Vem aqui, vamos matar o cavalo Vai entrar, vim na pavada Eu preciso aceitar Eu tive que botar, né Vai, vai, vai Vai, vai acabar já Vem aqui, irmão Onde é que a X2 matou esse monte aí, velho? Vai entrar Vai entrar ali Ela tá lá do outro lado, ó Ela tá bumbando lá, tá bumbando Se eu posso vienar Meu coração Eu sei que eu não Vem aqui, tá bumbando Vem aqui, tá bumbando Vem aqui, tá bumbando Vem aqui Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer de mim Você é de mim Só quero ver você Não quero ver você Não quero ver você vai Diz que é verdade A VickDaw, tá aqui, gente não, né Pelo amor de Deus Tolei o Kine aqui sem valor Caralho, respeita Não vai querer fazer isso não, né Minha pp dá pra ir lá e volta, né Minha pp dá pra ir Muita aí também Tá bora Vamos parar os leis doidos Saudade Vai, tem que chamar os caras pra ir pra cá Bota o burrito pra ir pra lá Chama a mim Chama a mim Como é que é que você tá do outro lado? Minha pp pega a bufa do chamando E pega um valor lá pra bater aqui Cadê o quê? Aqui já O cara aqui, ó Faz barulho, meu velho Quem gostou, compartilha essa live Nós estamos chegando a 500 mil pessoas O que é? O que que tu vai fazer se chegar a 500 mil pessoas? Cara, eu só vou amar, Sandrinho Só vou amar esses caras, então é o quê? Tá foda, ó o Cake morrendo aí, ó Mata lá Eu vou negar você Tô aqui do teu lado Eu vou negar você Eu vou negar você Pô, é bom ter que tirar o Xamã, mano Pô, o burrito tá foda, velho Aí, vai, vai, siga O Xamã não tô aqui Só falta nada não Não, deixa aqui mesmo Fechou, bora O que que falta aqui? O que que tu mandou pedir pra aqui? Eu vou pegar você Não, não falta nada O que falta aqui é só os caras pra que matar Eu vou pegar a mesma história E com você que eu lá dentro Caralho, tá muito lindo Cadê minha garqueira? Agora é hora de pegar a garqueira em nada Só matei nego, ó Tem que irando assim Obrigado Eu sou seu apaixonado Já matarei É um amor É um amor É um amor É um amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Eu mandei pra lá dentro Vira aí, meus queridos Que hora que é alto, ó Oito horas, mano Oito horas, vai pegar o tudo aí Mãe, tô quase passando, velho E o limão? Eu vou jantar aqui daí. E diminuir o rosto. Se você quiser interagir. Compre um story panavista aí, pessoal. Como é que é? Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu corpo de fadas. Minha fantasia. A paz que eu preciso pra sofrer. Eu sou seu apaixonado. Coloca a teotina na TV. Eu vou passar. Passa não. Eu tô matando. Olha lá. Eu vou passar. Ah, já chegou um talão. Esse Kine é meu. Pega a G2. 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 E não. Pega a G1. Pega a G2. Eu acabei de entrar na doca. Vou dar valor. Ficou da guarda. Ficou subindo pra vocês. Ficou aberto. Ficou super. Oi, Tói. Caramba. Eu não sei nem onde está o pessoal aqui. Fala no lugar que você está e a gente vai até você. Eu estou no aviso, vem no portal. Tá, chegamos, a gente está chegando no portal. Então, está lá no portal, vem lá. Vê se o... Aquele interiorzão que a gente tem orgulho. Da tag? Eu vou dar cá. Todos os caras... E agora nós vamos para Bagaceira. Essa está na hora da Bagaceira. Pode ser o valor aí, mano. Que saudade de uma aglomeração, rapaz. Tá vendo o geral dele. Prepara que hoje... Ele levou a cidade... Calma aí, pô, que eu vou começar a estar agora. Não tem ninguém para a gente matar. Sem tempo, dá valor para eles. Que saudade de uma distração. Aí, olha, olha, olha. Que lindo aí, ó. Eu vi que tem valor, cara. Ah, os caras aí, ó. Acho que já virou eu, viu? Quase. Desclama, merda. É ali logo, eu te fudei. Caiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada. Online, online. Então, baby, baby, procura. Tô logando. Tô logando. Tô logando. Tô logando. Tô logando. Cadê o Romulo? Tô logando. Tô logando. Tô logando. Acertei que a gente avisa. A criança vai virar mais rápido. Delega aí, delega aí. Delega aí, o que? Delega aí. Eu tô logando. Tô logando. Porra, meu mano. Quem que é ajenha? Quem que é ajenha? Quem que é ajenha? Quem que é ajenha? Ali, pô. e aí e aí mata mais dois não está eu não sabia porra mano cara já foram quatro e aí tá bom tá bom tá bom e aí pega a tag na sube mas tá aí mas tá aí aí não pega a tag na sube aí o cara vai te daria pega a tag na sube que vai ficar dez vezes melhor beleza o cara 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 o 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 Tem que descrever na live Os números lá, de 1 a 50 Aquele que tiver No mais próximo que for sorteado Que vai valer, viu, pra cima Fala o número Já tá valendo, Thiago, bota o número De 1 a 50 Vai valer o que sai mais perto Ou se a pessoa acertar, né A cima De 1 a 50 Já saiu o Felipe Teles lá, viu Escolhe outro, Vini Escolhe outro Não é 8 Não é 27 Eu botei 48 primeiro aí Não, o que eu coloquei foi o Felipe Teles Colocou primeiro O número que tiver primeiro, viu Sai daí, Felipe Bora curtir a live O Vini botou 38 Não, né Já Quando virar o 32 Eu vou virar 9 e 32 No caso Eu já vou rodar o primeiro Mas do que vocês estão fazendo aí? O Alain tá bacalhando o bagulho ali Da banda espilho da puta aí Eu botei 27 E quem botou 27 não, né Aê Meu é oi O meu sorteio vai ser ao vivo lá, hein Alain, o safado tá botando vários números Eu botei 27, cara 24, 24 É na live, eu vou ganhar É pra colocar na live É, tem que ser na live É o cara lá que tá editando pra caramba lá, velho Botando vários números, mano Cadê o link? Não, o que vale é o primeiro O que vale é o primeiro Não adianta O Vini Quem que foi, Anderson? Não tem ninguém com o número 27 lá, cara Eu botei lá em cima O que vale é o primeiro Eu não tô enxergando, velho 40 já botaram? Em cima, pra cima do Richard Ah, o primeiro que vai valer vai ser um pin de 9,90 Eu sou o 17 cilindros arrombado É que foi o primeiro, viu Vai valer Vou rodar o primeiro lá na live Não, vai ter mais sorteio Já vou colocar lá Já vou lá, hein Ó 20 aqui, ó Tá bom Primeiro número É o 35 Ah Vai tomar no cu Passei longe Nossa, eu tenho 27 Tem 37 Fernando, aí É do 17 pra cima do Gustavo Que tá valendo Do trilho do 6 Quem foi o 35? Ou então o mais próximo Ah, o Alain Alves, Galvez Eu, eu, eu Ganhei, ganhei Toma no cu O cara que flodou Ganhou Pô, tá de brincadeira Passa a manete Passa a manete Passa a manete É o Léo Tô precisando Eu tô hackeado É verdade, hein Tem gente Rapaziada que foi hackeado Que isso Eu tô aqui, hein Ricardo Quer ver? Eu vou ganhar um tera Em 30 dias Repare só Ó, vou rodar o segundo Vou rodar o segundo Vou jogar 17 aí De novo Não, é o mesmo número Continua o mesmo número Boa noite Tem viado aí Tem que pode trocar aí Filho Eu coloquei 29 É fora Meu é 8 Vai, dá 8 na cabeça Vou, já, vou, já Já vou, já Tô subindo Vai dar 29 Vai dar 29 Continua lá, hein Vou rodar o segundo Vou ganhar Vou lá, vou lá 36, rapaz Eu de novo Eu de novo Ah, ele nasceu Ah, ele tá flutuando Pra nós o meu 35 Não, é só um número Não, é só um número Não, é só um número Tá mais perto Cara, eu joguei 29 Vem com 42 Porra, botei 38, mano 35, velho Não, o Alan já ganhou, pô Já ganhou, Alan Uau Só do sorteio É sorte dozeiro Não, não, não Só se sair do 35 de novo Vai tomar no cu Saiu um Terry de 30 dias Ele tá colocando Todo o tempo de novo Opa Quem é o próximo Lá, do Acima? Não, o Alan colocou Muito É o que ele é meu Eu mandei 37 Lá, pô Olha que é 38, hein Olha o time, pessoal Olha o time Bora, sorteia esse trem Só vale um, cara Só vale um, pô Aí não Só tem que ganhar Para de chorar Só vale um, vamos lá Chora não, ela Pronto, chega Mas eu mandei 37 Não vale, tem que ser na cabeça? Não, não Aí o próximo é o 37 Então, eu coloquei 37 Quem é o 37? Fernando, aí, ó Ô, Gui Cagãozinho desgraçado Vem uma rede de 3 horas Então é 22 Vai sair Um teste de 30 dias Ó, foram os dois pins Agora eu vou sustentar Os próximos três Será um kit PVP avançado Uma CPT negra E uma torna de abóbora Meu Deus do céu É pra eu cagar os carapal Ah, vou lá, hein Ó, vou soltear o outro, hein E o meu 29 Opa, ganhei Eu botei 3 Então 29 É o Vini Eu queria um pin, cara Mas Ganhou um kit PVP avançado Mas inclui a força multi, hein Tô avisando Tô avisando É Deixa eu marcar 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 É o Alan O outro é o Fernando Logo aí Isso E o outro Vini Cavalão, cavalão, hein Acelera aí que eu quero ir pro Buxisco Vou logar aqui já que eu tô nervoso Eu já tô pronto aqui Vou social o segundo kit lá então, hein Porra, vai ter que dar o 17 aí, papo Pô, foi, mané Nossa amizade Se sair 29 de novo não vale não, né Não, você já tá fora Tem que tirar 20 aí, porra Que isso, velho Fui chutado Relaxa que vai sair agora Ó, vamos lá o próximo, hein 43 20, porra 41, hein 41, hein Eu de novo Não, de novo Mas cada um 43, mano Quem saiu 43? Tem alguém 43? 41, eu, hein Deixa eu procurar O mais perto foi o Fábio 42 É, o Fábio jogou 42 É sempre pra cima, viu Não é pra baixo não Eu tô com 42, hein Tá, calma aí, caceta Eu não tô vendo ninguém com esse número não Não tem não 42 O Fábio 42 Não, seria assim, mas seria 44 Ou 45, 46, o próximo Não seria pra baixo não Não, pera aí Botei 44 lá, papo 44 O cara botou 47 lá, velho O seu Gustavo é o 17 Dá um pouco do prêmio lá pro Vitor Lá no Quina Tem na Indaí O Vitor Tem o Juninho que é 47 O cara é do mundo do Kaique O cara chega agora e joga 45 Não, 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 esse não vale não Ô Papu O Pouca acertou aí, Papu Quem ganhou foi o Juninho lá Juninho do origem Caraca, o bichão Os outros que colocaram 45 agora Ali atrás, ali embaixo Ali, ó, é o que vai valer Não, o Juninho vai dar pra mim o kit PVP ali Não, depois é outra coisa Tô zoando, vambora Ó o time boy Qual o time boy? Vou sortear o próximo kit, hein Porra, vai dar 17 agora E depois termina Caralho, gostou, né, Victor? Caralho, cara Acabou de sorteio Ó, 17, hein Quem é o 17? Puta, é eu, é eu É eu, porra É o Limão, rapaz É o Limão, rapaz É o Limão mesmo Puta que pariu Eu falei 16, velho Ô, vem a campo do Limão aí, meu pássaro Tá, velho Ô, pô, que foi passar Agora vamos subir, vamos subir, que bóis Limão O bóis, galera O bóis, galera O próximo é o kit de 28 dias pra upar Mas vamos fazer depois do bóis Não, faz agora, velho Eu posto aí, velho Eu posto aí, velho Delega aí, irmão Falam agora, falam agora Falam agora Depois do bóis Quem tiver aí, vai valer de novo Tem eu pundo a boca, né Meu número é 12, João Se é depois do bóis Então vai ter que ser outros números E quem ganhou o número Depois deixa eu refaz de novo Pronto, pronto Eu sou Henrique K Eu tô rindo, pô, hein Cara, safada, rapaz Não vai isso, não, hein Ué, eu já tô indo pro bóis, pô Os cara tá indo de tudo Cadê vocês? Profetionis, manda aí no som Tá aí o Bedol e o Xamã Ah, não é a mesma PT de antes? Alguém tem call stick, viu? É, vai botar o x-tech aí, bora Eu vou entrar Onde é que esperam aí, vô? Bota o dedo da massa na PT aí, ó Vem, o Bacila não pode tá atrás, pô O Bicho vai ter que ir Ah, cinco minutos Deixa eu... Ah, tô tirando aqui, né Pessoal Hoje tá no overlord Você tem que ir lá pro bóis já? Tá Sim, cara Qual bóis que é? A gente vai lá, grid, pô Mas vai nascer já, véi Tem que ser ligeiro Seis minutos, seis minutos Ah, vocês vão pegar, então, depois do grid Ou depois do... Do Iike? Vamos agora, né Depois não O sorteio vai ser Quando acabar meu shopping Depois tem tudo Ah, vai dar um rabo User disconnected from your channel Então eu vou botar a braço Grid, isso E aí Vitão, fecha com 12 E aí Vitão, fecha com 12? Bora Use your channel 9 Ô, gring, já vamos? Só isso? Já Bora tomar cachaça Fica com Deus aí, todo mundo Abraço aí Até mais tarde Valeu, querido Próximo PV Eu entrei com vocês Valeu, velho, estou santo pra nós É, pessoal tá chamando aqui pra beber Fui Agora, cara, agora é bom Cadê? Vamos ou não vamos, velho? Tô esperando A Vick não vai lavar A Vick não Eu já tô indo aqui Mas também só toca música boa Aqui hoje, né, gente? Ó Peraí que eu tô bebendo Peraí que eu tô bebendo É, oco, Vini De cada canal Partiu Pancada aí, vambora Ó, X1 tá aqui já Só uma reação, meu papão Não, não sei Apareceu no alerta Que eu não cheguei lá Onde é que tu tá, ô, Vini? Na Vick O Shotgun tá aqui Tá, mano, nós vamos vir no grid, cara Ele tá fazendo aviso O God tá aqui também, ó Vem, tá no seu rumo Cuidado aí, velho Deixa o char parado, eu acho Tô indo pro grid, hein? Eu também Vou comprar um palha azul aqui Ô, Sônia Abrão, pode dar notícia segunda-feira, hein? Camarém, agora acabou de verdade Agora vai ter briga nessa desgraça O grid tá no alpha? Eu tô indo também Não, não, o grid tá lá no gamma Pra fazer pvp É alpha, velho Ô, o God tá juntando a oi, Sogoku Cuidado aí Eu tô, quem não soltou é eu É ele? Volta e bate nele Volta bater nele Eu tô lá, vem chegando já lá no portal Eu tô chegando aí no grid Cadê ele? O Leonardo foi pra fazenda Pra se proteger É, a proteger ele A família dele Mentira Foi pra beber mesmo Não fui a proteger ninguém Aqui já tem o Temerando Já vou capar ele aqui Vai dar o cu, Vitor, também? Eu tô dando papo, velho Fiquei com a vez O que ele vai fazer o que? Não É o Pinas Graças a Deus Graças a Deus Eu tô brincando assim Eu sempre fui muito apegado com a minha filha Tem com o Driller Ó, primeiro Aonde que tá a PT toda? Que ninguém fala nada Eu tô em ar Acabem chegar Ixi, tem 3, 4 caras aqui Todo mundo Eu tô em ar 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 Mas eu fiquei aqui no portal Nós vamos competir pra ajudar os outros Número de gente Deve é 3, pessoal Ô, é muito boa É muito boa Não vai pro lado do grid Vem pro lado de cá Tá, mas ó Tá aí a maiada aí já, ó Eu tô indo aí já Nós já estamos chegando Já estamos chegando já Estamos indo pro grid Tô indo pro grid, cara Não importa Não é Brasil Médio, você vai vir no grid Ou não vai? Nós já estamos subindo, já Calma, barco Nós estamos muito apavorados É isso Eu assisti o Jeff Moraes Calma que o pai agora Que já se bufou Agora o Nunes vai começar A pegar preço O Kila tá logado, ô Robo? Ah, o pai não sei não, ô Tô nele, tô nele Eu acho que não tá Eu já vi morrendo Tô nele Ó, essa é a busca Cai, né? Ó, essa é a armadura Sumiu? Nós metemos o cacete Aham O Arica caiu também Pai voltou a ativa no PVP Olha, caiu também O Enrique Zuníza Sumiu Chegando, cara Tá só o Vitor O show do é sapadão O Vitor deve estar namorando Falando ter chegado até agora Só que é o seguinte Nós Nós falamos De nossos irmãos Mas não deixamos outras pessoas falarem Do que é a frase A Kironi chegou Já bufa aí, ó Bufa aí Fica aqui fora Fica aqui fora Sai de dentro aí Bora, Gui Vem na entrada do portal Já passou já Pessoal, bora subir que já vai nascer já Pessoal, tô aqui na entrada Não petei em quem? Cadê o vídeo? Meu Deus, tá vindo de ré, porra Mano, eu tô indo Pode reclamar, na moral Tô correndo Mapa é lá, mapa é lá Tá, sem tira Comprei que tu não comprou nem um core azulzinho Comprei, véi Mas o mapa é lá no inferno Dá fome aí, Kironi Dá fome e vamos brudar lá Ô, Medóis Tu sem buff não vai adiantar, Medóis Olha que eu vou dar uma fome lá perto de você Eu despeio mais buff aqui e sobe, Medóis Relaxa aí, Gui O Zé Não queria fazer live Eu falei, ó Tem que fazer a live De pai e filho Por que que eu tô sem fome? Porque é maravilhoso esse encontro Você não precisa de candor Só de sentar e ficar com as duas olhando pra cada um Dois vagabundo A gente já vai ficar assistindo aqueles momentos todos E eu vou tá lá Você tá na entrada aí, ô Você jura, por Deus? Mentira Eita, porra Tem uma galera aqui em cima Supermercado Guarabara Seis toneladas de alimentos Supermercado Guarabara Você tá lá em cima? Albino Filho, Albino Beijo pra vocês Albino filho, Albino pai Tô esperando o patrocínio dos meus vídeos lá Pra nós ajudarmos a gente também Nossa, tá até a X7, velho Meu Deus Tá seu rico Aliás, os funcionários Aliás, basta falar um negócio rapidinho Foda-se Ah, o povo tá reclamando Nós não falando pra caralho Foda-se Vão falar pra caralho Tô igual o Faustão Ô Faustão, um beijo Eu te amo, viu Faustão? Eu tô morrendo saudando você Cadê minha equipe? Pera aí Tá todo mundo aqui embaixo Os caras não tudo Caralho O Marquinhos, audiomix gostoso Marquinhos Deixa eu te falar Você é um delicioso Você é maravilhoso Tô com saudade de você Marquinhos, audiomix Me leva pro Vila Mix, Marquinhos Me contrata Eu vou de graça, filha da puta Caralho É, você sabe que o Marquinhos É um cara fera O Marquinhos nunca me convidou Pra cantar no Vila Mix Mas dá pra se convidar O William Falou que o Marquinhos Já morreu? O Marquinhos uma vez Já morreu? O Marquinhos foi no camarão E aí Fui chateado Ele tinha pegado lá Aí esse namorado da Marquinhos Ele comia tudo Pum Aí ele ficou chateado Comigo na época O Marquinhos não sabe Porque eu mudei Eu não tenho namorada mais Me contato Marquinhos, eu te amo Me contato Marquinhos, eu te amo O Marquinhos Tem que chamar eu Pra falar isso pra você Peraí que eu tô chegando hein Jack Você não é confiável Depois você marrou esse cabelo aqui Vai, fala pra mim Me defende Calma, William Calma a boca, Bull Calma a boca Marquinhos Audimix Meu Deus, cara Quatro Vamos perguntar Todo mundo Vamos perguntar Todo mundo Bull, faz E vamos pegar ele Aqui no portal Onde você está? É roubei a chora Faz atenção Dia 3 agora Depois de manhã Desce aqui Vamos ficar bonitinho Mandar apertando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Parazinho Gustavo Lima Gustavo Lima Chama eu pra ele Na sua casa Diz que sua casa tem 35 mil metros de comprimento Parece uma igreja universal Me leva pra me conhecer Tem uma academia na sua casa Parece um parque municipal Ele me levou lá Fica tranquilo Se sua mãe aparecer eu fecho até um oi Pra não oiar Porque o povo tem medo de oiar pras moniadesas Achei doido Pra hit nesse pedaço Puta Não entra hit nesse pedaço Supermercados Guanabara Os funcionários Palmos funcionários Albino 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 Foi uma live gostosa Que puto De ter saído do ar A live mais top De todas Ivete beijo Ivete Você é gostosa Obrigado pelo carinho Obrigado por ter cantado pra gente no cabaré Você é foda Ivete Sangalo Um beijo pra você e sua família Amado Batista Meu irmão Um beijo por trás em você O Neymar O Neymar ta assistindo a gente O Neymar um beijo Aí bora bora Gustavo Lima I love you I love you bebe I love you bebe O Gustavo Lima Vai todo mundo pelo lado da direita Vai todo mundo pelo lado da direita Vai todo mundo pelo lado da direita Viva tudo junto Isto ai Vamos jogar um futebol Vamos jogar um futebol Ô Marcos e Bellucci Para de remendar Eu, mas o Leonardo da puta Vambora, vambora Não para nunca Sabe por que Ele chega aqui pela direita Caralho Obrigado, meu amor É remendar mesmo Foi mal de mal É É É o maior fã que a gente tem na vida Eu amo Marcos e Bellucci É uma das melhores duplas O povo sertaneja Fez a música da Sistema de Jeová Do mundo de manhã Música maravilhosa Um beijo Matheus Ratinho Júnior Lá no Paraná Ratinho Júnior Como? Desgraçado Todo mundo vê Mara e Maraísa Suas deliças Deliciosas, gostosas Mara e Maraísa Simone e Simaria Fabrício Eu sei Fica tranquilo Não to cantando elas não Calma aqui Negraçado Tá vendo? Posso? Posso? Posso mandar um beijo especial? Um beijinho especial Ô meu Puta que pariu O cara fica atacando errado É Eu mando um beijo Compreida Me manda um beijo Seu cara Não tá entendendo Eu me manda um beijo É É Que legal É Eu te amo Meu filho O Leonardo não tem medo A gente tem pânico, caro de medo mesmo de mulher. Terminando no banheiro. Teve uma vez que o Leonardo tava lá em casa. Aí era três e meia da manhã. Três, deixa eu contar. Três e meia da manhã. Isso é o que fez. Hoje ele faz um vídeo meu aqui que eu tô doitado no banco. Só eu que se eu contar lá em casa. Minha mulher não acredita. Mas é verdade. Mas eu não acredito não. Vai acreditar nunca. Vamos cantar agora o hino, né? Gente, antes disso... Léo, antes disso, vamos lembrar o pessoal que tá em casa pra doar. É muito simples. É só chegar a câmera do seu celular, aproximar desse desenho que tá aí na sua tela desse QR Code. Vai ser muito simples doar através do Mesa Brasil, através do PicPay. E com esse repertório maravilhoso também, gente, eu vou fazer uma pausa só pra passar um recadinho muito especial. Porque, ó, eu vou falar do Exército da Saúde Bucal Brasileira, a Oralcim Implantes. É a maior rede de implantes dentários do Brasil, gente. É a número um. Já são 16 anos de história. Mais de 200 clientes em todo o país. E uma grande missão. Cuidar do seu sorriso e da sua saúde. Até porque, né, gente? Nesse momento, saúde começa pela boca, né? E eu te pergunto, como é que tá a sua saúde aí de casa? Como é que tá o seu sorriso? Então acessa aqui, oralcim.com.br e vão tratar aí, né, do seu sorriso. Muito obrigada a toda a família, Oralcim. Oralcim. Boa! Seus dentes tão bonitos, oralcim. Que dente maravilhoso. Segue eu no Instagram aí. Oralcim pra te conseguir um vídeo. Pra ajudar os músicos. Vamos na táfila porra. Ó, galera. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto pra na boca, mano. Vem cá, cadê o Jack? Vem cá, que eu vou dar o xamã. Vem cá. Vem cá. Vamos sentar aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu tô vendo antes de ontem. Já usei o fone. É o do xamã. Vem cá. Por que você tá fazendo isso aí? Emival é que? Ele é cavaré. Eu tô vendo pra cá. Vamos, 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 vamos pegar ele agora. Vamos pegar esse. Ele foi beber aqui no copo dele. Ele botou. Agora tá com... Olha aqui. Olha aqui pra você. Não, agora tá com... É um idiota mesmo, né? Ô, hip-shot-gância. Não, não. Não, não. Bicho, eu botei... Pô, meu, vamos puxar essa galera pra nariz, porque é muito ruim, velho. Ele veio e deu um... Tá, eu sou parceiro aqui. Vá, a câmera fica toda pesada aqui. Ele deu um golão. Rapaz, foi uma careta. Que eu tinha vontade... Não, mas eu confundi os copos. Eu fui lá... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Na hora do anger... Você olhou pra mim... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. me seduzir chorando me agarrou e perguntou por que mas eu não respondi só pra não te ofender eu disse adeus e saí saí da sua vida eu só me apresentava o cheque no final do mês você não respeitou quem te amou demais só abusou de mim e me passou pra trás saí da sua vida de cabeça em vida as coisas que você não fez eu já chorei demais e agora é a sua vez eu acho que vai ser melhor melhor que os três aqui me perguntou por que mas eu não respondi só pra não te ouvir eu disse adeus 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 e saí saí da sua vida eu só me apresentava o cheque no final do mês você não respeitou você não respeitou quem te amou demais você não respeitou quem te amou demais só abusou de mim e me passou pra trás saí da sua vida saí da sua vida de cabeça em vida coisas que você não fez eu já chorei demais agora é a sua vez eu acho que vai ser melhor e melhor melhor a busca é que da hora o adeus você olhou pra mim você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim o fim as andorinhas voltam e eu também vou ter ousar no velho ninho que um dia aqui deixei nós somos a turinha que vem e que vem na procura de amor às vezes volta a casar me dá machucada mas volta pra casa vai bater nas suas aves que vem e que vem ou que vem e que vem igual a maluinha eu paro de sonhando mas foi tudo em frente eu fiz de felicidade porque não é verdade uma maluinha morrendo sozinha vai aprender eu sei você companheiro eu tô com a asa quebrada mas eu também eu também As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar um velho linho E um dia aqui me deixei Nós somos andorinhas Que povo que vem à procura de amor A gente vai lá A gente vai lá E 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 vai lá Vem pra casa, batendo as suas asas com um grande dor Igual a Andorinha, eu paro de sonhar, mas solto brilhar Contista em felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando assim, não faz verão Vem, ô Kironi, vem atrás do portal, atrás do portal Alô Amado Batista Tô soltando Tem alguém me atacando, ó Caralho, uma boquinha, a gente pega Eu tive um amor, amor tão bonito Aqueles que marcam com sabor de saudade Meu amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito de uma voz Mas eu estou sozinho Vamos lá Fui rico de amor E hoje eu tô com sol Vai lá, vai lá, vai lá Arranjo Aô 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 Foi a guitarra do motor Aô 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 Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi Vai Zezé de Camargo Um beijo pra você Você está na fazenda É o amor É um veio para Onde Zezé pediu Onde Zezé Graciele Todos os seus amigos Fica aqui, fica aqui que eu vou soltar o conselho. Vai, salve. Acabou o teu valor. O Zé nunca bebeu. O Zé nunca bebeu. O Zé nunca bebeu. O Zé nunca bebeu. Morri pra mim. Morri pra mim, caralho. Eletro, né? Não, o valor é a Idrilão, já que tu morreu. Tô aqui na entrada. Ô, Râmulo, manda apertando aqui. Tô ao teu lado aqui. Quem? Vem cá, vem cá. Manda a PT no fim. Vai acabar o chamão aí. Aí. Manda a PT da Stein é mais fácil. Ó, bem-me-gote, senhor. É o bichinho seu aqui. Morri, pô. Os caras juntaram tanto. Eu tinha um amor muito grande. Vamos botar, ó. Tem três daqueles. Não, não. Não, não. Esse cara acertou ali. Eu não vi ela, mano. Caralho. Segundo que depois que eu comecei. Tá, tá. Já acabou? Que merda. Corri de novo. 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 Tanto demais. Botão. Ei, ele tá droga. Tô indo pra ele. E eu peitava, hein? Tem um narqueiro aqui, tá tudo muito roberino. Leonardo, você não conhece a voz dele não, ratinho? Ô, Leona, você não conhece meu corpo não? Olha aí, parece que é atrás do portal, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vivo, cara. Porra, mano, tem mais ideias aqui. Mais ideias. Ah, o amigo é na fome, né? Você tá jogando. Bora, bora. Ah, tá gigante, velho. Caralho. Caralho. Fati, liga de novo. Caralho, você tá jogando a fome. Pega pra ligar de novo, Ratinho. Quarta-feira no bairro. O líder pegou esse de 60. Olha, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Quarta-feira. Liga, liga um lá maior, lá maior. Ó, catreira. Não, é só... A gente que é lá terminada. Aonde? Lá na fazenda. É o amor? É o amor, né? Cuidado. Eu não vou negar. Ah, eu sei. Tô subindo, já. Eu vou negar ali. Eu vou negar ali. O que? Não, não vou pôr o pedido do Zezé, né? Não vou atender o pedido do Zezé depois. Primeiro, primeiro... Inferno, sempre tem um nas costas... Vem. Vem. Normal. É normal, velho. ali ó, acho que é só torre de bala agora você é líder do nosso canal ah, ratinho, põe no canal e no canal do Leonardo olha, é muita gente vai ficar bonito se você jogar junto fica atrás do portal, dá pra matar é mentira, é só o seu de trás do portal você é atrás do portal vem aqui, vamos vamos correr pra outro lugar tô indo, tô indo, vai lá em mim aonde? tá atrás do portal tá atrás do portal, tem tudo aqui tô subindo já tá atrás do portal tá atrás do portal vocês tão pensando em bufar e nós aqui se matando é gostoso, você maravilhoso é, então, o pessoal saiu tudo o pessoal saiu tudo tá atrás do portal é, então, o pessoal fit a gente tem que jogar tem um que te amando só vem aqui ó vem aqui ó a você que tem que ir na divina a o tem um barulho aqui na pt é fácil tu não tem que ir na tipo a pt tem mas tá sem as pegadas o Luciano vai tomar no Google pra ver você que caralho que eu quero eu não sei o que você está eu não vou negar o seu Eu não vou negar, você é meu doce velho Meu pedaço, Senhor, de céu Eu não vou negar Você é minha doce velho Minha alegria, meu conto de paz Minha fantasia, a paz que eu venci no estrope Eu sou o seu apaixonado, que é uma transformação É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Uma manhada, hein? E para eu pensar em você, esquecei E para eu esquecer que a minha vida vai ser É o meu amor Que venho como tiros da mulher Ficou o meu amor Primeiro vou a base forte da minha Mãe, 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 Mãe Eu não entendi. Aaaaaah! 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 Chama o Bic do Zezé. Aaaaaah! Aaaaaah! O que não? Aaaaaah! Olha o cara aí! Olha o cara aí! Olha, estamos aqui curtindo, hein? Passa, passa, passa! Aaaaaah! Aproveitar aqui o momento que nós estamos aqui, uma outra aí na família, de vocês. Ô, Leonardo, eu só tenho um pedido pra você, que é uma moda pra uma vez. Você tem mais ou menos ideia, Leonardo? Eu não sei o que eu iria pedir o Zezé Camarra aqui pra você cantar. O Zezé de Camarra com você. Sou eu, o Zezé de Camarra com você. Quando uma luz se apaga, eu vivo em casa, eu vivo em casa, com medo de amor por ela. Mano, mas a coroa... Aaaaaah! Não entendi. Sai da sala principal e vai pra subir. É? Não entendi. Daí, mas a gente não vai. Eu passo a pegueira. Não entendi. Tem ninguém? Oi, Eduardo! O que é? Você é Luciano? Cadê o Luciano? Nossa senhora, gente. Eu amo isso! Oi, meu. E aí, meninas? O que é o Jack? 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 Que minha alma extravaz Não suporto a vida De fazer amor 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 Bora Lá vai já Um beijo Eu tô na frente Eu tô na frente De ser um homem Ou de volta do trabalho Eu tô na frente Caralho, a gente matou, cara De volta do trabalho Eu tô na frente Eu tô na frente Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor Que minha alma extravaz Não suporto a vida Não suporto a vida De fazer amor De volta do trabalho Se o povo viram ali Pegar valor Vamos te dar Aqui atrás Sai de nós Sai de nós No portal ali Sai de nós Eu de novo em casa Eu quero, eu quero O que é isso aqui, o que é isso aqui? 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 Pra mim não existe Só do seu Vocês estão na onde? Quebrando a banho Mano, tipo assim Vai estar na mesma galera Caralho, velho Quebrando a banho Vamos ficar em lost Esperado A gente vai ter que ficar mudando Se não ficar ali Eu tô ruim, tá louco? Eu tô amigas de matar meu gato Eu? Uma coisa, mano Deu pra ver, filho Agora todo mundo é forte Todo mundo no meio da treta A gente tá apanhando sua força Não, vem lost aí, galera Vamos esperar eles aqui Vai, piada Onde é que vocês estão? Caralho Vamos ceder aqui mesmo Já tô chegando Cadê Tug? Já vazou? Não A internet tá caindo Peraí Ah, é 41, velho Você não vai ceder Você não vai ceder pra mim Você cair no poço Eles vão passar, cara Você quer apostar quanto? Ah, vão passar Eles vão passar Eles vão passar Eles vão ir Eles estão se reunindo Pra passar, né, velho Você entende? Que agora eu vou chamar, mano Que eles já vêm tudo Deixa passar Vamos passar Errou o PD Olha aí, ó Caralho Eu não tava vendo tanta gente Um homem só Vocês estão esperando eles? Ah, o papo me deixou sem ressurro Pronto, ele foi Se ele não deslogou Tu consegue comprar lá Porque ele tava comprando na loja Era vazia 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 Morda aqui Quer ver? Quer ver? É, porra É, porra É, mas dois cidades Tá foda Agora vai ser nem um massacre Agora vai ser Agora é a gente Que tá no controle da live Lá Tio Tio Olha ele Ah, amor Cinquenta, por conta Por conta cinquenta Quem quiser vai ter cinquenta Descarada Feliz anjo E não é cinquenta Minha boca É Tá, nós vamos pra abismo Eu já tô aqui Tá, então vamos pra abismo Tá, pelo menos vai ter gente Batendo no braço Fazendo a linha de frente Eu acho Qual que é o time boys Quarenta e cinco Acho que não gostei Quarenta e cinco É, mas nós vamos apanhar igual O puta Se for cedo Você vai ficar esperando ele lá Ah, é só o terceiro Ninguém ficar vacilando Ao redor do boys É todo mundo entrar No meio do boys Todo mundo Tá, cara Não é pra roubar Os boys Eu vi tudo parte Em todo mundo Os caras vão estar Focando o boys